Música Recepcionados a melodias de músicas instrumentais, escolas públicas e visitantes da cidade de Balsas puderam participar da FELIB, onde está promovendo atividades de contação de histórias, visitas de autores literários de Balsas, expositores de arte e livrarias da cidade. A programação faz parte da Feira do Livro de Balsas. O projeto tem o objetivo de despertar o gosto dos estudantes pela leitura e pela produção literária, levando à magia da leitura e da imaginação. É uma noite memorável para as duas secretarias, para a Secretaria de Cultura e para a Secretaria de Educação, que foi uma grande parceira para a realização. Sem a Secretaria de Educação, a gente não ia conseguir realmente realizar esse evento e a gente já deixa aqui registrados os nossos agradecimentos. É um evento importante, é um evento cultural, é um evento educacional e a gente, enquanto gestão, se sente muito feliz em poder estar realizando, para estar promovendo momentos como esse para a população, porque a gente sabe que a cultura é a educação da sociedade. Então, sem esses movimentos culturais, sem esses movimentos educacionais, a gente sabe que a população, as pessoas não são a mesma. Então, a gente agradece a todos que foram parceiros, as instituições, as faculdades, as livrarias, as secretarias envolvidas. Agradece o doutor Eric por apoiar esse tipo de evento e, principalmente, agradece a população por participar. A Felipe promove visita de escritores da cidade, como a doutora em letras Liara de Cássia, que falou da grandiosidade do momento para a promoção da cultura e valorização dos artistas locais. Então, hoje é um momento ímpar, que já está acontecendo desde o ano passado, início com a pandemia, e é importante porque vai resgatar a cultura balsense, a cultura da nossa gente. Vocês podem observar diversos estandes aqui nesse momento. Cada um mostra nos seus livros a sua instituição, seja o Nopar, o EMA, o Unibalsas. Então, as escolas também mostram o que há de melhor da sua região da cultura, das escritoras também balsense. E aproveito nesse momento para divulgar o nosso livro sobre a cultura balsense, que é a história de Trancoso, o resgate do nosso povo, organizado por mim, professora Laíra, professora Ana Cristina e professor Leonardo Mendes, da UEMA. Esse projeto que resultou neste livro, na verdade, foi pelo projeto Cultura de Extensão da UEMA, Campos Balsas. E Gino Neto, secretária de Educação do município, falou da parceria entre as secretarias e a promoção dos conhecimentos trocados durante o evento. Estamos aqui participando da Feira do Livro, uma feira organizada pela Secretaria de Cultura e Turismo do município. E sabemos que cultura é isso, é o aprendizado, é também o conhecimento do dia a dia. Então, a Secretaria de Cultura nos procurou como Secretaria de Educação, para trazermos os nossos alunos da rede municipal pública a participar e a frequentar essa feira e ter o maior número possível de conhecimento no que se tange à literatura brasileira. Então, hoje é um momento muito lindo na educação de Balsas, por participarmos e estarmos presentes na cultura. A cultura é isso, da educação, a cultura de conhecimento. Então, as instituições privadas estão abrilhantando esse momento, como também as instituições da rede municipal pública de ensino. Além da exposição de livros e quadros, os visitantes também puderam conhecer um pouco da cultura gaúcha que há tempos foi migrada para a cidade. Feliz a Secretaria de Cultura com esses eventos mensais que estão feitos mostrando a cultura de quem aqui em Balsas está, quem mora, essa riquíssima cultura que tem aqui em Balsas, miscigenada. E esse mês, homenageando ao mês do livro, que tem o dia do livro, e também aos gaúchos que por aqui moram, e também comemoramos o dia do chimarrão nesse mês. Então, nada melhor que a gente comemorar esse dia e esse mês juntos aqui, mostrando a nossa cultura e o nosso chimarrão. Para o pessoal degustar aqui hoje, o pessoal do elenco de danças Herança do Sul, vieram aqui as prendas, os peões, a equipe toda do elenco de danças do CTG, vieram aqui com seus chimarrões cevados para todo mundo poder provar um pouco desse chá gaúcho, que é o nosso chimarrão, e conhecer mais ainda a nossa linda cultura, a nossa riquíssima cultura, que hoje está tão enraizada aqui na nossa cidade de Balsas. Dentre os estandes de exposição, estava um da Livraria Arretado, que tem por objetivo promover a formação literária, a baixo custo, através de uma livraria online, especializada em obras de todos os tipos literários. A livraria surgiu no intuito de ajudar aquelas pessoas que gostam de ler aqui na nossa cidade. Por vezes o frete fica um pouco caro para cá, e a livraria surgiu no intuito de ajudar essas pessoas a buscarem um acervo maior. Basicamente, a livraria tem um cunho social. Todas as despesas delas são mantidas pelos próprios livros vendidos ou alugados, mas não tem um intuito lucrativo. A nossa intenção é realmente incentivar a leitura, e hoje, com essa Feira do Livre, estamos muito felizes em participar. Para Poliane e Moraes, momentos de integração com a cultura e a literatura é bastante importante, pois promove novos horizontes à juventude balsense. É realmente louvável essa iniciativa da Prefeitura de resgatar a cultura da cidade, de trazer os nossos escritores, trazer os jovens, reunir a comunidade para vivenciar esse momento. É um momento ímpar, eu diria, porque enquanto os nossos jovens se movimentam neste momento, eles descobrem outra parte da história. Os nossos jovens estão muito dispersos, infelizmente, a nossa cidade está trazendo algo nesse momento que não é tão interessante para os jovens. E aqui, vivenciar isso aqui, ver o que é a cultura, ver o que é esse momento, ter acesso aos livros, poder ler, poder vivenciar esse momento, é muito importante para eles. Então, assim, é louvável, a gente agradece aí à Prefeitura e pede que traga mais, que envolva mais os nossos jovens, não só na cultura, mas na religiosidade, nos esportes, e é isso. Para a população local que não pôde participar do primeiro dia da Feira de Livros, os estandes estarão em movimentação durante todo o dia de hoje e à noite, no Clube Recreativo Balsense, de forma gratuita e aberta a toda a população. Legenda Adriana Zanotto